Estou de volta com o nosso caixa de música aqui na TV Novo Tempo. Que bom que você está com a gente, porque já o meu convidado, meu convidado já chegou, estou trocando as bolas aqui. Meu convidado já chegou na área para a gente trazer um pouco mais de música e inspiração para você, porque eu acho isso muito legal. Quando a gente traz convidados por aqui, vocês veem como que Deus acaba agindo na vida desses convidados e porque não pode ser diferente na sua vida. Claro que pode acontecer também, você pode pegar algumas ideias, algumas pinceladas, algumas inspirações e servir a Deus também com os seus talentos. Por aqui a gente fala de música, né? Mas pode servir a Deus com os seus talentos, baseado e inspirado nas conversas que a gente tem por aqui com os convidados. E hoje eu tenho o Antony Cornetti. Seja bem-vindo, meu amigo. Tudo bom. Bom ter você aqui com a gente. Você teve a oportunidade de poder ter vindo no caixa com o Grupo Versos. Isso. Que é o grupo que você faz parte atualmente. Exato. Mas você não veio com o Grupo Versos. Então, teoricamente, é a sua primeira vez aqui no caixa. É sim, é sim. Bem-vindo. Eu vim uma vez, inclusive, há muitos anos atrás com o Coral Jovem, quando era na regência do Pedro ainda, em 2017, que a gente gravou o programa Mil Versos. Eu nem estava ainda no apresentador. Nossa, era aquele cenário antigo. Foi bem legal. Mas é, primeira oportunidade. Boa, Antony. Seja bem-vindo ao nosso caixa. Você é um cara que... Eu estava olhando a sua trajetória de vida, né? E claro, regada de música. Você começou... Você fala que... Você começou inspirado... A inspiração veio de dentro de casa. Seu pai. O que foi isso? Seu pai te obrigava? Ou de longe olhava assim... Que legal, porque seu pai se envolvia com música? Como é que é? Cara, então... Meu pai sempre foi músico muito apreciador, né? Sempre viu muita música boa. A gente sempre teve muita coisa muito boa em casa. Ele se considera audiófilo, né? Ele até fez um curso, inclusive. Então é meio oficial isso. Que legal. Audiófilo é aquele cara que... Analisa som, né? Enfim... Gravações específicas. E eu sempre tive muito acesso a isso. Isso me estimulou muito desde pequeno. Ele me colocava na frente da caixa de som e eu tinha que identificar qual era a altura de palco, onde estava cada coisa. Então isso foi me dando uma afinidade com essas coisas musicais, assim. Legal, legal. E aí você percebeu que isso poderia acontecer na sua vida também. Que música poderia ser real na sua vida. Quando que você sentiu que... Quando que foi a virada de chave pra você não ser apenas um admirador do seu pai ou um telespectador, entre aspas, do seu pai, né? Vendo ele, mas... Opa! Isso pode acontecer comigo também. Cara, então... Eu estudava ali no Nasp, né? Campos Ingeiro Coelho já. Tava no, sei lá... Quarto, quinto ano. E aí eu cantava no corozinho infantil. E eu olhava e falava... Nossa, imagina cantar no Brilho de Vida, né? Que a gente olhava assim... Que era o grupo infantil da época. Exatamente. E tem até hoje, né? Tem até hoje. É um grupo infantil. Lembro que eu estudei no Nasp. Lembro de você lá na época de ensino médio, depois de faculdade. Isso. Tem um grupo lá que é um grupo infantil, toda criançada. Toda não, né? Mas todo grupo é de crianças. E você, então, como criança, olhava. Quero também ser uma daquelas crianças. Exatamente. Aí um dia a Ellen me chamou. A Ellen Lima. Um abraço pra ela, inclusive. Ela me chamou e falou assim, ó... Eu fazia aula de violão na época. Ela falou, pega o violão e canta uma música pra mim. Aí eu cantei, é preciso saber viver. Cara, é o maior mico. Quando eu penso pra trás, eu falo, olha a escolha de música esquisita. Mas enfim. E aí ela ouviu e falou, não, vem fazer parte do Brilho de Vida. Aí eu já me senti o cara, né? Que legal. E aí que começou a clicar um pouco. Quantos anos? Eu tinha uns seis, sete anos por aí. Seis, sete anos. Que legal isso. Começou, então, a sua jornada. Isso que é legal, porque você entrou em grupo. Então você não tava sozinho. Você compartilhou a mesma fase, porque teoricamente todo mundo é a mesma faixa etária. Sim. Então todo mundo junto ali, usando música. O que que isso representou logo na sua... Não vou falar nem adolescência. Na sua infância. Na sua infância, o que que essas participações com outras crianças provocou pra que crescesse esse desejo com música? Foi realmente muito positiva essa influência, né? Com certeza. Não, realmente, assim, o Brilho de Vida foi uma chave muito importante pra mim, porque mesmo a gente sendo criança, todo mundo criança ali, exige um nível de profissionalismo ali, né? Claro. Porque os ensaios rolavam, tinham que render. A gente cantava junto com o Coral Infantil, então era muito fácil entrar dentro daquela brincadeira, todo mundo dando risada no meio da música e a gente não podia deixar isso acontecer. Também tiveram alguns ambientes de gravação, então a interação com as outras pessoas, aquele negócio de fazer vários takes. Então isso já foi me educando dentro dessa cultura da música, que a gente às vezes não vê quando a gente tá de fora. Mas é a ideia de você conseguir interagir bem, tanto com o público, quanto com o grupo, né? Que legal. Então isso me ajudou a crescer demais, cara. Você ali no NASP mesmo, você fez a sua trajetória ali pela região do NASP, até um certo momento. Você também sugou muita música dali, né? Que criou um campus muito musical, né? Sim, sim. Tem muita coisa que passa, não só aqui no Casting Música, mas espalha pelo Brasil afora, nas nossas igrejas e comunidades. Muita música que sai de lá também do NASP. A gente ama isso, essa diversidade. Gente, você foi uma pessoa que usou essa máquina a seu favor, porque você tava no NASP, gostava de música, claro que vai sugar e aproveitar tudo. Lógico. Coral jovem, teve o brilho de vida, como você falou, e atualmente participa do Grupo Versus, que é um grupo que tem crescido muito, tem explorado muitos talentos musicais. Eu lembro que eles vieram aqui e tudo aqui é ao vivo, tá, gente? Ninguém canta em cima de CD, não, tá? Não é dublagem, não. Eu fico olhando assim, gente, tá cantando lindo, lindo, lindo. O que uma instituição como o NASP, eu sei já, porque eu também passei por lá, mas na sua vida, o que significou ter esse polo de gente talentosa, de jovens talentosos que estão me ansiando a agarrar coisas, no caso a música foi uma forma de agarrar, e serviu exatamente na sua trajetória de vida? Cara, exatamente o que você falou, Wesley. Muita gente até vê de fora, eu tenho contato com pessoas que não são do NASP e sonham em ir para o NASP por causa disso, porque tem muita gente junta, é aquela coisa de você ver o cara, acompanha a vida inteira o cara no YouTube e ele tá, tipo, no refeitório, entendeu? Ou comprando granola na mercearia. Então, assim, é muito bom ter contato com isso. Isso dá muitas oportunidades, ao mesmo tempo que você sabe como é, você passou por lá. Às vezes é difícil da gente conseguir se colocar num lugar, de realmente ter um lugar ali dentro, se destacar, porque tem muita gente muito boa. Mas isso não deixa de ser muito bom, porque sobe muito o nível de qualidade, né? Então, cara, me mudou muito, tá? No NASP foi uma oportunidade, assim, eu sinto que Deus me colocou lá, porque certeza que se eu não tivesse, eu não estaria onde eu tô, não estaria fazendo o que eu tô fazendo. Teve um momento que você deu um passo a mais também pra decidir, quer dizer, a decisão de mudar para o país veio por conta da decisão de escolha de uma faculdade e um curso. Isso. Você foi fazer na Argentina, certo? Isso, exatamente, medicina. De onde veio essa paixão? Cara, eu morei... Geralmente, desculpa te interromper, geralmente quem se mexe, quem se envolve com música, ah, vai fazer música. Mas você arrumou pra um lado da saúde. Exatamente. Meu pai sempre falou, cara, sempre falou, ué, você não vai fazer música? Você me estimulava muito. Mas durante o meu ensino médio, eu fiz uma parte do ensino médio nos Estados Unidos, e eu entrei em contato com uma professora lá de biologia que colocou isso no meu coração um pouco. Falou, cara, você manda bem nessa área, por que você não pensa e tal? Era uma coisa que eu nunca tinha cogitado. E depois disso, eu comecei a não pensar em mais nada, nunca. Entendeu? E a medicina meio que tomou conta de tudo que eu queria e do que eu queria ser, entendeu? E sim, eu fui pra Argentina, né? Eu comecei a minha faculdade na Argentina, fiz um ano de cursinho no Brasil, e decidi que, por um chamado de Deus, eu ia pra UAP, pra Universidade Adventista de lá. Lá também foi muito bom pra mim, por muitos motivos, principalmente a música. Teve música pra lá também, né? Teve, com certeza. Lá, eu fundei junto com dois amigos meus, o 3x3, que era um grupo que eram três violões e três vozes, uma proposta diferente. Foi muito legal. A gente começou a tocar a raiz na igreja. A igreja é bem tradicional, então foi muito legal. Eles aceitaram muito bem. Aprendi muito sobre adoração congregacional, né? Porque tinha uma comunidade muito grande brasileira lá. Então, a gente tinha que fazer acontecer a escola sabatina de português e os cultos e mostrar que era uma comunidade bem integrada. Então, o louvor congregacional ajudou muito nisso. Foi muito legal. Foi uma oportunidade excepcional. Eu sei que na pandemia, todo mundo teve que se adaptar, né? E a pandemia veio pra trazer muitas mudanças mesmo. E isso aconteceu na sua vida também. Com certeza. A sua temporada de UAP acabou sendo afetada. Não sei se foi por conta da pandemia, mas foi durante a pandemia. Não sei se o motivo foi a pandemia, enfim. Mas você voltou pro Brasil. E aí, baseado no que você aprendeu naquele período que você ficou, quanto tempo que você ficou na UAP? Cara, eu fiquei um ano e meio lá. Um ano e meio. Um ano e meio. Mas você se envolveu com muita coisa, fez muita coisa, começou muita coisa. Tudo com música. Voltar pro Brasil, onde a gente fala aqui que naturalmente é um celeiro musical, né? Eu recebo, de vez em quando, recebo alguns cantores que não são do Brasil. Eu pergunto, como que é lá? Nada comparado ao Brasil. Nada comparado ao Brasil. E eu vejo assim, é verdade, nada comparado ao Brasil. Como que foi voltar pro Brasil e agora seguir adiante? Porque foi nessa fase que você entrou no verso? Ou você já tinha cantado no verso antes de ir pra UAP? Não, então. Antes de ir pra UAP, eu tava naquela fase de acabar no ensino médio. Então eu cantei no Coral Jovem, na Regência do Pedro, que foi uma oportunidade legal demais. A gente gravou mil versos. Foi, meu, show. Depois que eu voltei da UAP, durante a pandemia, eu tava deslocado, né? Completamente perdido. Porque a galera que eu conhecia já não tava mais lá. Tinha um pessoal, assim. Aí eu encontrei o Pedro um dia e falei, cara, e aí? Aquele projeto do Coral Livre que você tinha a ideia de fazer antigamente, rolou? Ele falou, cara, deu certo. Quer fazer um teste? Eu falei, nossa, vamos embora. Foi aí que eu entrei no Coral Livre. O Versus veio mais pra frente. O Versus, na verdade, agora tá fazendo um ano que eu entrei. Uau. Então ainda é uma experiência nova. Eu ainda tô batalhando ali pra cobrir o que o Dinah quer. Mas resumindo, a música, ela foi realmente aquela porta de... Se você se reconectar novamente com aquilo que você deixou de um ano e meio, que as coisas mudam, né? Sim. Quando a gente sai de uma região, de um grupo, de uma localidade, um colégio, como o NASP, enfim. Sair, voltar... Ah, não é mais a mesma coisa que você saiu. A música foi essa porta que quebrou fronteiras? Com certeza. Tipo assim, ah, foi fácil me alocar de novo. Sim, é, não. Estando dentro da família do Coral Livre, que eu chamo de família do Coral Livre, né? Eu reencontrei muita gente que não tinha visto faz tempo, eu fiz novas amizades. Então, o ciclo social voltou, né? Ali no NASP, você sabe como funciona? O ciclo social, ele é muito baseado em quem você canta junto, que você faz. Então, a música, ela é totalmente integrada nisso. E foi uma grande parte. Pra mim, foi muito bom ter voltado na música, depois que eu voltei da Argentina. Ô, Antônio, vendo tudo isso, vendo as oportunidades que Deus colocou na sua vida, tanto lá na infância, já, com o brilho de vida, vendo o seu pai, depois os grupos corais que você participou, até as coisas mesmo que você fundou em outro país. O que que você percebe e entende que a ferramenta música e o plano de Deus, que é nos salvar, ponto final, Ele quer salvar a gente, e se entrelaçando e chegando no seu coração, chegando na sua vida. A relação da música com a missão que Deus tem pra gente. Como você consegue ver um padrão, ou pelo menos alguma linha, assim, é por isso que Deus me colocou, é por isso que eu tô aqui? Como que você enxerga isso tudo? Cara, ó, até trazendo um pouco pro meu lado, né? Na medicina, a gente tem um entendimento, eu não vou entrar nos específicos de neuro aqui, porque ninguém quer dormir essa hora no programa. Mas a música, ela vai muito além do nosso racional. Muito. Então, ela atinge partes da nossa mente, partes do nosso ser, que a gente não tava nem disposto a abrir em muitos momentos. Então, eu vejo a música na minha vida sendo justamente isso. Eu sempre fui um cara que gostei muito de conversar com as pessoas e fazer tudo isso, mas eu sei que as pessoas que eu alcanço pela música, que eu conseguiria, e que os ministérios que eu faço parte alcançam, são pessoas que não seriam alcançadas por uma conversa, entendeu? Justamente por isso, por essa barreira que é quebrada, dessa racionalidade que a música passa além, né? Ela leva a racionalidade na letra, ela leva a racionalidade na estrutura musical, mas ela traz emoção, ela traz calma, às vezes ela traz tristeza, às vezes ela traz alegria, e tudo isso é muito válido e muito útil pra Deus. Porque a gente, nós somos seres integrais, né? A gente não é só racional e nem só emocional. A gente é tudo. Deus fez a gente pra ser integral. Então, a música, ela vem como instrumento-chave pra abrir essa parte nossa. É legal você falar isso, porque me deixa mais ainda claro, se é que tinha alguma dúvida na minha cabeça, e por isso que eu vou repetir pra você, não é só a gente, né? Não é só a gente. Eu tenho as minhas opiniões, os meus gostos, e aquilo que eu vejo, daquela forma que eu vou me conectar. Mas tem gente diferente ao nosso redor, e Deus, ele fala, fale com pessoas iguais a você. Ele fala, fala com todo mundo. Não tem brecha. É com todo mundo que a gente tem que falar. Então, a música, ela quebra essas barreiras, né? Exatamente. A música, ela pode alcançar a mesma música, tá? Eu não tô nem falando, tipo assim, mudar estilo, coisas de... A mesma música, ela encontra pessoas em momentos diferentes, em situações diferentes, em classes sociais diferentes, em regiões diferentes, porque a música, ela é muito... Ela é muito... Eu ia falar didático, mas não é didático. Ela é muito adaptável. Ela se adapta a momentos... Talvez já aconteça isso com você. Uma música que você ouviu hoje, ou você cantou hoje, beleza, foi uma música que você cantou, mas amanhã, e quando eu falo amanhã, pode ser uma semana, literalmente, uma semana, ou sei lá quantos anos depois, veio com uma mensagem poderosa, né? Depois. Com certeza. Ô, Antônio, o que você tem visto hoje com... Você tá cursando medicina ainda? Tô, tô. Tô no quinto ano agora. Quinto ano de medicina. Graças a Deus. E a música, ou seja, aparentemente alguém poderia olhar dois universos distintos, dois universos diferentes. Sim. E claro, Deus... Você tem muito pra viver ainda, Deus vai mostrando o caminho ao longo da jornada, mas eu acredito que você quer, e talvez quer experimentar, ter a chance de tudo se integrar. Com certeza. Consegue se integrar? Como que você vê o que você tá estudando com aquilo que Deus colocou no seu coração no ano passado e você faz até hoje? Medicina e música. Cara, não tenha dúvida. É como eu tava falando agora. Não dá pra gente separar. A gente tem muito essa tendência de separar o... Ah, eu sou um cara mais racional. Ah, eu sou um cara mais emocional, né? E a parte cognitiva, racional da medicina, né? Ela também envolve muita parte emocional. A medicina, todo mundo que faz e que vive isso, fala que medicina é uma arte, né? E não é por, enfim, porque ela não é exata nem nada, mas é porque ela envolve essa parte emocional também. Então, a música, ela faz total sentido pra mim nesse contexto. Além de ser, pra mim, um escape muito grande da faculdade, poder ensaiar, poder ter as agendas que eu faço, conversos, enfim. A música, na minha vida, durante o curso de medicina, tem sido um abrigo, sabe? Porque é bastante pressão, a gente sabe, é possível, claro, se tem gente me ouvindo que tem esse sonho, por favor, vai atrás, é possível. Mas exige muito de você. Então, ter uma válvula de escape, exercício físico, música, é muito importante, é muito importante. Então, pra mim, durante a faculdade tem sido isso. Depois da faculdade, eu acompanho algumas pessoas já, alguns profissionais, que participam de conjuntos vocais, enfim, da igreja e de fora também. E eu vejo que essas pessoas, elas conseguem ter mais um lugar, mais um lugar de fala, pra poder influenciar, entendeu? Pra poder cuidar das pessoas. Porque o médico cuida dentro do hospital e fora também. E a música não deixa de ser uma forma de cuidado. Com certeza, com certeza. Eu vejo essa relação. Dá pra juntar e dá pra unir. Exatamente. Antony, você disse, né? Nós temos muitas coisas na nossa vida que acontecem e que influenciam a gente. Talvez as coisas podem estar bem, ou as coisas podem, às vezes, estar mal. Tem algum momento que talvez você pensou e duvidou assim, será que isso é pra mim? Falando de música, né? Mas, obviamente, já sei a resposta, porque você tá aqui hoje. Então, pelo menos você já se superou, caso tenha brotado alguma dúvida. Mas a minha pergunta real é, o que você se apegou no sentido de, bate uma dúvida, talvez alguma história? Algum testemunho que você olhou pra trás e falou assim, ó, é por isso que música vai ser pra mim. Porque você viu a música tendo efeito, não só na sua vida, mas na vida de alguém. Tem alguma coisa que você guarda no seu coração, na sua mente? Cara, com certeza, com certeza. Essa dificuldade que eu tenho de me ver como artista, como músico, ela não é uma coisa de hoje, ela existe faz tempo já. Principalmente por eu ter escolhido um caminho que não é a música como profissão. Então, o Dinan, inclusive o Dinan Melo, um abraço pra ele, claro, que é o líder do Versus hoje, ele sempre bate nessa catecla comigo. Ele fala, cara, você é um artista, você é cantor. Tipo assim, se enxergue desse jeito, entendeu? Isso pra mim é um problema. Mas eu tô lutando contra isso ainda. E deixa eu só enfatizar, porque você veste a camisa da medicina, você vai ter que vestir a camisa. Não seria diferente com a música. Porque às vezes tem muita gente que fala assim, você é o artista, você não. Calma aí. Você tem que saber que é. É como qualquer área da vida, tá certíssimo. E tomar responsabilidade sobre aquilo, né? Mas assim, um momento muito interessante que eu já passei, não vou lembrar específico, mas vários momentos que a gente vive, principalmente com o Coral Livre, que a gente faz um programa que chama No Olho da Rua. Inclusive vai sair em breve aí um documentário sobre esse programa. É um dos projetos que eu tô participando agora. Que a gente canta algumas músicas adaptadas de formas diferentes pro ambiente da rua. A gente canta na Paulista, canta no Ibirapuera, enfim. Cara. Vocês vêm muita coisa. Nossa, aquilo é... Todo mundo deveria ter a oportunidade de viver aquilo, sinceramente. Do lugar que eu tô, de cantar aquilo, né? Porque a gente canta mensagens que a gente tá repetindo 300 vezes no ensaio, entendeu? Só que você chega na rua, aquela mensagem é a primeira vez que a pessoa ouviu aquilo. E aquilo mudou o dia dela, cara. Ela saiu de casa porque ela precisava respirar. Ela saiu de casa porque ela precisava de vida. E ela encontrou você cantando, entendeu? E a gente já viveu experiências, inúmeras experiências dessas. De cantar, acabar o nosso programa, a gente sempre desce pra abraçar o pessoal que tá ali, né? E o pessoal chorando, desabando. E abre o coração. Eu precisava disso, entendeu? E isso é uma coisa que sempre me reenforça, né? Me faz ver que, de fato, não é em vão. Eu tô ali por um motivo. Então, me estimula a continuar na música, me dedicar. Porque a gente sabe que é. É um trampo. Sempre é, né? Tudo tem isso nosso. Exatamente. Mas isso me motiva muito. Me cativa, assim, tá lá. Ô, Antônio, muito legal ver essa trajetória e ver que Deus vai colocando a gente em momentos certos, lugares certos. Tudo pra formar e dizer assim, ó. Chegamos até aqui e vamos usar isso pra levar outras pessoas adiante. Então, que você continue sendo luz. Hoje, você não vai estar com grupos e com corais. Hoje, é você cantando no palco do Caixa e Música. Já quero agradecer a sua presença. Deus abençoe, viu? Eu que agradeço. Isso bate rapidinho, né? Mas já acabou. Mas você volta pra cantar pra gente. E você aí de casa, não saia daí. Tem mais música pra você aqui no Caixa e Música. Eu já volto. E aí Legenda por Sônia Ruberti